Vergonha, vergonha, vergonha no São Paulo. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa aquele likezinho. E se você puder compartilhar esse vídeo também, eu agradeço muito a vocês aí que puderem compartilhar. A gente precisa desse compartilhamento pra gente ganhar um pouco mais de força e poder atingir um pouco mais de pessoas e a torcida do São Paulo possa ter as informações também. Não deixe de clicar em todas lá que assim você recebe todos os vídeos que eu postar, você recebe na hora. Tá bom, galera? Obrigado. Galera, qual é essa vergonha que tá acontecendo no São Paulo, Ian? O São Paulo acionou o Ministério Público pra ganhar o direito de não vender mais a meia entrada. O São Paulo ainda pede uma indenização desde 2003 por ter vendido meia entrada do dinheiro que perdeu. Isso é uma vergonha sem tamanho, uma vergonha que eu não consigo mensurar. Essa gestão aí tá querendo... Eles não querem ser só uma gestão ruim. Eles querem ser a pior gestão da história e marcar como a pior gestão da história. Todos os estádios, o torcedor paga meia, tem direito a meia. cinema, teatro. Todos os lugares o torcedor tem direito a meia. Porque o São Paulo quer inovar no Brasil e quer cortar esse direito do torcedor. Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Galera, deixa a opinião de vocês aí. A opinião de vocês é a que realmente importa, é a mais importante. Esse vídeo é rapidinho, é só pra noticiar vocês aí que não estão sabendo ainda dessa palhaçada, dessa vergonha no São Paulo aí. Já deixa aquele likezinho antes de você sair do vídeo aí. É de fundamental importância pro canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Antônio Gomes pro Papo de São Paulino. Aqui é tudo nosso. É Vamos São Paulo, Vamos São Paulo, Vamos São Paulo. Antônio Gomes pro Papo de São Paulo.